Oi gente, vamos falar sobre o frio hoje? Bom, aqui como todos sabem, o inverno dura uma gestação e faz muito frio O vento é frio, tudo é frio, é congelante isso E olha que aqui em Okohama ainda é calor, se comparado ao norte do Japão Que uma hora dessa está nevando e muito nevasca Está acabando com o norte do Japão, que apesar de tudo a neve está chegando a quase 5 metros de altura Imagina 5 metros de altura de neve, gente, poxa Então não posso reclamar não, mas ainda é frio E mesmo assim aqui em Okohama, ou até mesmo em Tóquio Para sair de casa a gente precisa colocar muita roupa, mas muita roupa mesmo E rezar para não chover Acontece que só fossem as roupas, até que estava bem, né? Mas quando você entra dentro de um trem, aí é que a coisa aperta Porque é como se você estivesse entrando no inferno, gente É muito quente dentro do trem, é quente dentro de shopping, é quente em qualquer lugar Porque as pessoas parecem que colocam o ar-condicionado no último Justamente porque está frio lá fora, né? Então é horrível, aí você tem que tirar aquele monte de roupa, colocar essas roupas na mão E aí a coisa aperta, né? Porque carregar a roupa ninguém merece E aí você tem que vestir pelo menos uma roupinha mais ou menos fina por dentro, por baixo, né? Para tirar esse monte de roupa Bom, vocês estão vendo que o sol aqui está bonito Filtro solar, é claro E roupa, né? A gente foi pensando nisso Que uma empresa japonesa, chamada Unique Resolveram investir na roupa He-Tech Seria roupa He-Tech Heat significa calor Em inglês, He-Tech Tecnologia, né? Então, tecnologia do calor, né? Então, lá usa fibras Que não deixa o calor do seu corpo sair Então você veste umas roupinhas assim Bem confortáveis Que a roupa He-Tech aqui da Unicolo Te deixa super confortável E quente Eu estou vestindo uma roupa He-Tech Olha, eu estou vestindo, para vocês verem Isso aqui é uma He-Tech E o de cima também é He-Tech Esse aqui Bom, eu estou me sentindo super confortável E eu só estou com essa roupa Com isso E o de cima, só e essa luvinha Para proteger a minha mão Que é a minha He-Tech Então, eu vou mostrar para vocês a loja Que eu acho que quem mexe com moda Conhece, porque essa É uma empresa japonesa Cujo carro forte são as roupas He-Tech E já tem nos Estados Unidos Essa loja, né? Quer dizer, eu não sei se tem no Brasil ainda Mas se não tiver, vai chegar, gente Não tenha pressa, não Porque chega, né? Tudo que acontece fora no Brasil Um dia chega, quer dizer Vamos rezar para isso, né? Se bem que não tem tanto frio aí no Brasil, né? Só no sul mesmo E eu vou mostrar para vocês então a loja Porque aqui a Unicolo É uma loja, assim, totalmente popular Ela cabe no bolso e na bolsa Para quem não sabe Para quem não sabe, a Unicolo Lá tem todo o Japão Em qualquer lugar É dentro das estações de trem Fora das estações de trem Em qualquer lugar Isso aqui é uma febre Entre os japoneses, né? Bom, e aí vamos entrar Para ver as novidades Gente, olha isso aqui Isso aqui, olha Você coloca dentro de uma bolsinha assim Aqui, olha Super gostosa de vestir É a roupa que eu estou usando Então eu estou vestindo uma hitback Mas não é muito igual a essa Porque a minha é a minha corzinha Que eu adoro, né? Eu gosto de tudo assim Muito colorido E esse aqui é meio azulzão, olha Isso aqui tem uma bolsinha Acompanha uma bolsinha E é super, super quente Muito bom Várias cores, olha Que precinho camarada, né gente? Qualquer um pode pagar Bom gente, o diferencial da Unicolo É que é roupa de ótima qualidade Com preços inacreditáveis Que qualquer um pode pagar Inclusive, algumas peças São assinadas por estilistas Famosos do Japão E é uma opção perfeita Para o seu armário Definitivamente A receita do sucesso da marca Pode ser definida como Moda para o povo Eu simplesmente adoro a Unicolo E é isso aí, gente Espero que tenham gostado E aí vocês estão vendo aí Algumas peças, né? Que filmar aqui dentro de uma loja Meio... Não dá pra filmar muito, né? Eu dei uma filmadinha assim Meio que nem colha, né? Mas tirei algumas fotos E eu espero que vocês tenham gostado E é isso aí Se vocês puderem ter contato Com a Unicolo Por favor, né gente? Acho que deve ter até lojas online Se vocês procurarem Procurem por Unicolo Que vocês talvez encontrem Uma loja online E é isso aí Espero que tenham gostado Ana Nagamitsu Direto de Okohama Para o Rápido no ar Se gostaram do assunto Inscrevam-se no canal E curtam a página do Rápido no ar Até a próxima